Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo, bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo como sempre agradecendo Agradecendo a Deus e a você meu amigo, minha amiga que está sempre por aqui, gente Gosto sempre de estar mostrando para vocês, né, comprinhas de paninho de prato Olha, hoje, não sei quando vai sair esse vídeo, tá, mas hoje eu tinha 10 panos de prato Quando eu iniciei a minha aula aqui, né, quem acompanha meu trabalho sabe que toda terça-feira eu dou aula aqui presencial E aí, eu tenho uma aluna que a irmã dela gosta muito de comprar os meus panos E uma outra cliente veio me pagar o restante de uma encomenda que ela tinha feito Me fez outra encomenda e ela tinha visto no meus status paninho de prato, né E aí, esse aqui está aqui preparado, já chegou, deve ter uns 5 dias Mas eu nunca consegui há um tempinho para poder vir aqui mostrar para vocês Eu gosto de mostrar antes de eu começar a iniciar os meus trabalhos Porque eu acho que isso daí serve de incentivo Pois é uma coisa que a gente não deve deixar faltar na nossa pronta entrega nunca, gente Se aí na sua região vira pano de prato, né Tem pessoas que falam assim para mim, vou, não consigo Não vende Será que você está divulgando seu trabalho direito? Será que você está se amostrando? Será que você é amostrada para isso? Então, como que eu vendo? Eu ofereço, se eu postar assim, ó Dois paninhos Pronto Eu não consigo vender, gente Eu tenho que montar aquela banca bonita E mostrar, né Os últimos que eu trouxe, que terminou hoje, todos eles Eu estava vendendo a 10 reais Esse aqui foi uma das compras que eu fiz agora Eu vou vender eles a 12 reais São uns panos muito bons Eu adorei trabalhar com ele da outra vez que veio para mim Olha só Esse aqui é o pano Nossa Senhora Aparecida Pano largo Grande Trama bacana E olha só 45 por 85 Um ótimo tamanho Né No meu caso aqui, eu não passo Nem o caseado aqui, ó Nessa parte de cima aqui Aí tem gente que fala assim Ai, Ivan, por que que não faz? Gente A gente Eu vendo barato, tá Porque esses aqui eu vou vender a 12 Mesmo eu vou vender a 12 Eu vou vender eles A esse valor Então eu acho que é desnecessário, né Por aqui Vida-se muito Panos de prato com frases O pessoal gosta muito Ame o próximo O seu próximo A gente tem que amar, né Às vezes é difícil, né É muito fácil amar Quem a gente já ama Que faz parte da nossa família Difícil é amar aquelas pessoas Que fazem o mal pra gente, né Mas Deus ensina isso pra gente Aceite Deus no seu coração Gente, olha que estampa maravilhida Isso aqui, ó Dá uma ideia pra gente de cores Que a gente pode estar usando aqui, né Quantas cores tem aqui Dá pra colocar o cérebro pra funcionar Muito Olha, te amo, Senhor Olha que coisa mais linda Estampas tão maravilhosas Panos bons Eu vou deixar desta vez o link, tá Pra você aí Minha amiga que gosta também Que acompanha meu conteúdo Que sempre fala Vã, aprendi a usar a linha com você Tô trabalhando com pano com você Aprendi com você Olha só que lindeza Esses cachorrinhos, é cachorrinho Ame o seu próximo A frase desse aqui tá repetida, né Tá igual ao primeiro Mas também tá maravilhindo Ó Tenho fé em Deus O que seria de mim? O que seria de nós Sem a nossa fé, né, gente? Olha que lindeza Eu espero em Deus Que eu venda A doze reais Te amo, Senhor Frase repetida Porém A estampa não está repetida Está bem viva Eu ainda não posso, gente Comprar e fazer aquele teste, né Que muita gente fala Que faz o teste De molhar e coisa e tal Ainda não posso Então não tô em essas condições Assim toda, não Né, mas eu vou ver aí Vai, quem vai me dizer isso Vai ser a cliente Onde há amor, há paz Olha só Que linda Também Vamos ver essa Deus é a minha fortaleza É a nossa fortaleza Olha só Que linda Estampa Maravilhinda Olha esse Eu confio no Senhor Temos que confiar Tempo todo Olha que maravilha De estampa Jesus te ilumine Olha que estampa Maravilhosa Só Deus me fortalece Gente, quanto que eu paguei Aqui nesse Eu não paguei frete Graças a Deus Eu também não gosto muito De pagar frete não, tá Paguei quarenta Quarenta reais Trinta e nove e noventa e nove Quarenta reais Veio sem frete Graças a Deus Ó, Deus é pai E eu vou trazer aí Uma mega produção Rapidinho De barradinho, né Vamos ver se eu consigo, né Porque eu tiro chapéu Para as meninas Que conseguem fazer aí Produção do beijo E coisa e tal Porque eu não consigo Gente Sério mesmo Porque eu vou fazendo E aí eu não quero ver O meu crochê parado Aí eu começo a postar Aí antes de eu gravar Às vezes eu faço coisas Aqui de crochê E não consigo fazer um vlog Igual tem gente que fala assim Ai, vamos aproveitar E fazer um vlog Quando eu tenho tempo Eu vou lá e faço Mas esse aqui Não tô conseguindo não Porque que que acontece A gente trabalha muito A gente trabalha muito É muita coisa Graças a Deus, né Vamos agradecer a Deus Por tantas demandas De trabalho do crochê Muita coisa E aí Essas coisinhas assim Elas seguram a vida da gente Elas seguram a gente Para que a gente faça muito E muito mais Eu vou falar para vocês, tá O pano de prato Já apagou minha conta de luz Já apagou minha água Não me canso de falar Eu sempre uso Hoje até as minhas alunas Viram a moça Que veio comprar Ela falou assim Vão aqueles outros Que eu comprei seu Nenhum desbotou Tá Não era dessa marca É de outra marca Que eu comprava Uma loja que infelizmente Fechou aqui na minha cidade Mas é a poliprotileno Ela falou para mim assim Já coloquei na Água sanitária Né Algumas pessoas aí Fala candida Coloquei no cloro E nada Tá intacto Por quê? Poliprotileno, gente Eu, os barradinhos Que eu faço Vou deixar o link aí Para você também Na descrição desse trabalho Da minha playlist Só barradinhos Você que acompanha O meu trabalho Já deve ter visto aí, né Eu sempre estou fazendo Barradinho Fácil, rápido Econômico Coisa de três carreirinhas Por quê? Se a gente vai vender muito Se a gente precisar De faturar rapidamente A gente também não pode Ficar enrolando Fazendo aqueles bicos exuberantes São lindos? São Maravilhosos? São É bacana? É Mas aqui para mim Não vende Eu não tenho trabalho Para ficar guardado Eu tenho trabalho Para me vender Eu quero coisa Para me estar vendendo Isso aqui é uma coisa Que gira muito rápido Aqui tem dez panos de prato Se eu vender a doze Eu vou ter um total aí De cento e vinte Né Eu gastei quarenta Aí eu vou calcular O meu tempo É pouquinho? É pouquinho Mas é um pouquinho Muito abençoado Que se você fizer rapidamente E geralmente as pessoas Não compram só um pano de prato Sempre elas compram Três, quatro E não fica só no pano de prato Pano de prato Puxa um peso de porta Um tapetinho econômico Um paninho para pôr em cima do fogão Porque é um puxador de fogão Tenho feito muito isso aqui E tem muita gente Que ainda gosta dessas coisas Então a gente tem que aproveitar Sempre essas oportunidades Porque essas oportunidades É que fazem as coisas acontecer E faz a gente ser sempre empreendedora Essa aqui é uma coisa Que não falta no meu ateliê É uma coisa que gira muito aqui Muito fácil, rápido Que eu consigo fazer e acontecer Então eu estou sempre buscando Coisas econômicas Por quê? Parece que a casa do povo encolheu O dinheiro desapareceu E o cadinho que eles têm Aquelas pessoas Que gostam de estar Organizando o seu lar Elas não pararam de comprar Mas elas diminuíram A demanda do que se comprar Então eu tenho que ter sabedoria Para mim estar oferecendo Oferecendo da moda Do jeito certo Porque não adianta você mostrar crochê Para uma pessoa Que não está nem aí para a casa dela Que não se importa em enfeitar E mudar Modificar Enfeitar Que tem gente que não se importa com isso Tem gente que não liga para essas coisas Tem gente que acha que é trabalho Que dá trabalho lavar um jogo de banheiro no crochê Que é muito estressante Não gosta nem de pano de prato Que eu conheço algumas pessoas Então para essas pessoas Não vai adiantar você mostrar o seu trabalho Não vai adiantar você perder seu tempo Porque elas vão achar caro Elas vão colocar defeito Elas vão inventar uma série de coisas Que vem a aborrecer a gente Principalmente a gente que quer viver do crochê A gente que quer ter a nossa fonte De renda extra Então não adianta gente A gente tem que mostrar o nosso trabalho Para as pessoas que realmente gostam Dessas coisas Mulheres caprichosas Dona de casa Apesar de que Tem muito homem solteiro Que cuida da sua casa Que compra pano de prato Eu tenho um casal aqui Que eles compram Muito pano de prato Os dois meninos A casa deles é uma gracinha Sempre eles estão comprando Tem um outro solteiro também Que ele sempre me compra Quatro, cinco E ele mostra para mim Olha só esse pano Olha só que bacana Olha aqui Sabe E você que vai trabalhar Com a poliprotileno Se você ainda não trabalhou Quando você for comprar Compre da grossa Tenha cautela Paciência Porque é um fio enjoado Mas ele é um fio que te dá lucro Um lucro de 100% praticamente Né? Porque você faz 12 paninhos Com um cone Então você precisa ter aí Para você que ainda vai comprar Você precisa de um verde Um vermelho Um amarelo Um amarrão Acabou Um rosa Vamos dizer aí Que na sua cidade Teja 10 reais 12 reais Quanto você vai gastar Então é um investimento Necessário Para nossas coisas Para nosso ateliê Para a gente fazer dinheiro rápido Quando você for comprar Pano de prato Comece com 10 Depois você vai aumentando A demanda Vai dependendo aí Da sua região Como é que vende Como é que você está oferecendo Depois se você ainda Não me conhece Vai lá na minha página No Facebook Minha página particular Lá 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 Você vai ver as minhas publicações Tá? Como que eu faço Para mim estar alcançando aí O maior número de vendas De pano de prato Estou sempre colocando No meu status Sempre estou colocando No meu face Às vezes eu deixo de vender Porque eu não consigo produzir Então Para você Que ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreva aqui No nosso canal Ative o sininho De notificações Para você não perder Nada do que eu postar Por aqui Então Beijo grande Fiquem todos vocês Na santa paz de Cristo E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau Tchau